Até o fim dos tempos Eu vou vivendo assim Desde o começo Nunca vou desistir Me sinto bem Feliz Neste lida que eu escolhi Pra mim Os meus passos estão perdidos Não encontro caminho Perdo os sentidos Vontade de apertar o gatilho O game está agressivo As contras não estão a bater Pronto esta maldita vida Que só me faz emagrecer Rava branca já me pesa na cabeça Fumo charro Fico pensando como burpão na mesa Vou às duas de madrugada Quero acender Tenho família pra sustentar Tenho que fazer acontecer Mas o vida a sair É pra isto que eu vivo Cada vez mais louco Vou até o fim dos tempos Os pés dão a hora e só te ganho incerto O céu é medir Mas pra mim é só começo Me liberto das amaras Das correntes Escrevo versos Faz aprisionar a minha mente Não sei se estou sendo eirado Por favor senhor Me perdoe Presta minha vida Teu pecado Até o fim dos tempos Eu vou vivendo assim Desde o começo Nunca vou desistir Nunca vou desistir Me sinto bem Feliz Necilidade que eu escolhi Pra mim Eu era criança Quando comecei a rapar Tinha esperança Que um dia eu poderia voar Eu só queria que alguém acreditasse a mim Mas ninguém acreditou Sozinho tive que caminhar Aprendi a crescer Com as tempestades da vida As ruas me ensinaram Procurar uma saída E hoje estou aqui Feito uma estrela E não busco elogios Apenas brilho intensamente Eu sei que existe infinito A minha espera Rap é compromisso Hoje eu rei a bandeira Estou cansado Mais do que me aposento Vivo me perguntando Mas por que não me contento Parco o microfone É tudo o que eu quero Paras tipo balas Enrajadas Eu te espero Fica banda Me fiquem niggas Eu extermino Vocês não estão preparados Pra fazer Pra ter comigo Até o fim dos tempos Eu vou vivendo assim Desde o começo Nunca vou desistir Me sinto bem Feliz Neste lida Que eu escolhi Pra mim Com quem tu for tomado O que me está controlado É onde as sonoras Diga, diga Sou a pé alto Feia escola Ainda com força juvenil Amor a camisola Represento mais de mil MCs Rei da selva Uma dona do rap anda Tipo é que diz Nas ruas Fica dicas da varanda Insólito Tipo contos de fada Difícil destruir A armadura E a pesada Vai, diga a eles Diga o mundo Diga os cegos e mortos Grito em voz alta Para os surdos Que a lenda do rap Mota já comanda E a quebrada Tu não estás De equipe E a quebrada do rap E a quebrada do rap Para todos aqueles que não esperavam o meu regresso Voltei do futuro para contar a minha história Para todos aqueles que não contavam com o meu sucesso Voltei do futuro para celebrar a minha vitória E o fim dos tempos Eu vou vivendo assim Desde o começo No calvo vou desistir Me sinto bem Feliz E Neste lida E o escondidão Me Eu nunca vou mesmo assim Pode assim falar, pode assim falar Eu vou continuar, vai voltar Eu vou continuar, vai voltar Pode até falar